Fala galera, beleza? Voltamos aqui no Batmarca Knight. Esse é o vídeo de número 14, certo? Nosso episódio número 14 da série e a gente tem que defender aqui as plantinhas ali da era, beleza? Então a gente já vai cuidando desses caras aqui. Olha! Os grandões! Tem que ir lutando até as plantinhas dela amadurecerem, tá? Eita, jogou um cara! Não acredito nisso, que o grandão ali jogou o cara. Só mais um pouquinho. E a plantinha dela já vai amadurecer, hein? Bom, tá aí. Será que já amadureceu? Eu acho que já. Está feito. Ela já está crescida. Deve estar forte o suficiente para neutralizar a toxina do espantário. Fácil, hein? Conquista na tela o Beijo da Morte. Mas estou me deparando com muita interferência. Sem dúvida, é uma tentativa deliberada de disfarçar seus movimentos. Faça uma análise completa das forças do Cavaleiro de Arkham. Claro, senhor, mas preciso de algum tempo. Envie os dados para o bate-computador do estúdio de cinema quando estiver pronto. Sim, senhor. Enquanto isso, existem vários casos abertos que devem ser investigados. Vamos continuar aqui. Alfred, estou indo para os estúdios de cinema. Prepare a análise da Fortaleza do Cavaleiro de Arkham em Founders Island. É hora de lutarmos contra eles. Muito bem, senhor. O covil do leão o aguarda. Vamos lá. Está relativamente longe, né? Mil metros. Mas voando rapidinho chega, né? Dúvida? Enigma? Não é charada, tenho certeza. É isso que eu estou dizendo. São vários. Já ouviu falar do mestre das pistas? Não é encanto, né? Aqui ele deixa pistas na cena do crime em vez de charadas. Eu, hein? Mestre das pistas? Cada uma. Olha lá o drone lá. Tem que evitar esse drone ali, ó. Mergulhar aqui só para dar para eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Chegando aqui no Panessa Studios. Vamos ver o que a gente tem de informações aqui, né? Acho que foi até aqui, né? Que a gente apareceu com o Gordon, lembra? Que a gente controlou o Gordon. Acho que durante uns 5 minutos. Esse coringa, viu? Que garoto de sorte. Ela é adorável. Mas está um pouquinho morta demais. Senhor, como vai contar sobre Bárbara para o Sr. Drake? Ele ficará descontrolado. Pode fazer algo perigoso. Não vou falar. Ainda não. Preciso que se concentre na cura. Senhor, você foi péssimo ao manter o sequestro da Srta. Bárbara em segredo? Ai, ai, ai. Esse Alfred sempre se intrometendo, né, bicho? É, é um risco. Bom ver vocês também. Imagino que você tenha um assunto importante. As coisas estão tão ruins assim? Piores. É, pior do que parece. Mas você pode examinador de longo alcance não detectar um dispositivo de precipitação. O uso Batwing faz uma barredura térmica de baixa altitude. Impossível, senhor. A Fatorzale é protegida por suas torres de radar conectadas a um lança-missis de longo alcance. O senhor não poderá se aproximar de lá com o Batwing ou o Batmóvel. Posso destruir as torres de radar a pé se acharmos um jeito de desaguar os drones que as protegem. Bom, há uma possibilidade. Eu identifiquei um drone especial que aparece como um retransmissor de todas as comunicações. Se puser a porta do drone, há uma chance de fazermos engenharia reversa nos protocolos de segurança e abrir espaço para destruir as torres de radar. Talvez o senhor consiga, mas parece perigoso. Muito perigoso. É o único jeito. O material atualiza... Eu acho que esse drone é aquele que eu falei, aquele que estava voando quando a gente estava vindo. O senhor não pode ser da Bárbara. Acredite, Robin. Ela está bem. Preciso que se concentre na cura. Não tem que fazer isso sozinho, Bruce. Eu te ajudo. Está sob controle. Precisamos do antídoto. Estamos quase. Não vai demorar. Olha, se quiser ajuda, sabe onde me achar. Beleza. Plane até o drone. Retransmissão e investigue uma maneira de derrotar as forças dos drones. Ok. Eu tinha certeza de que contaria para ele. Seria honesto como foi com o Gordon. Ah, mas você percebeu. Por que machucava agora se eu posso destruí-lo depois? Ainda tem isso, né? Tem o Rob, que estava com a Bárbara. E, lógico, o Gordon, que é o pai da Bárbara. Ah, Bruce. Esquece a cura. Tem que se concentrar em acabar com o Cavaleiro de Arkham. Vai ser seu último ato. A última coisa boa que você fará. Beleza. Vamos para lá, então. No meio da água aí não dá, né? Eu não achei que nós veríamos tanques na rua, droga. Ali, ó. Eu acho que aqui é um daqueles drones ali. Eu acabei de ver que tem muitos deles, né? Max Luthor tem um prédio aqui perto, não é? Perto do plaza. Sabia que há boatos que ele colocou uma grana nisso. Não é de se duvidar. Ele ficou de olho na cidade por um tempo. Vira esse nível do Batman e ainda precisa se preocupar com o Bruce Wayne. O assustador. Se eu conseguir o chip de comunicação dentro daquele drone retransmissor, posso desativar isso. Já vai ter que planar até o drone. Eita, ferra, hein? Isso. Achei que seria mais difícil, hein? Vai explodir? Eita, explodiu. O chip de revezamento deixará os drones temporariamente sem visão. Isso será suficiente para eliminar as duas torres de radar. Beleza, invasor de drone. Ah, agora a gente pode invadir os drones. Ele vai temporariamente desabilitar o sistema de mira de drones. O aparelho pode apenas desabilitar um drone por vez. Ok. Ok. Preciso destruir o radar antes que o drone seja ativado novamente. Isso resolve a questão da primeira torre de radar. Beleza. Beleza. Vamos lá, próxima ali, né? Fizemos tudo certo. Ficamos de boa como cavaleiro. Espero que o porcigo apareça. Quero arrancar o couro do filho da mãe. Bom, não era para ser assim, né? Mas... Seguindo, seu pedido criei uma série de simulações de diagn... Amanhã, a essa hora, já terei sumido. Vou estar com minha grana, uma nova identidade e ninguém vai me achar. Ah, aquele ali é o segundo, né? Beleza. Eu tenho que derrotar esse carinha. Não tem jeito. Vamos entrar pela grade. Eu disse, ele está com medo da gente. Eu vou subir. As pilhas estão fracas. Vamos ter que descer lá, então, né? Podemos derrotar um morcego. Sabe quantos guerrilheiros eu já matei? Ele não é... Atache ele! Eu não faço demais. Eu não faço demais. Eu não faço demais. Era o último. A gente tem que desligar ainda o radazinho deles ali, né? Beleza. Massacrá-los e purificar o conjunto genético do Coringa. Deixa eu ver essa aqui. Essa daqui acho que não destrói aqui não, viu? Ela vai ter que ser lá dentro mesmo, ó. Porque está passando aqui, eu vou ter que realmente ir lá embaixo. É. Invasor remoto. Eu vou ter que descer aqui. Como que ele vai fazer isso? Beleza. Beleza. Vou destruir a outra ali de uma vez, viu? Sim. Ele deve estar por aqui observando a gente. Deixe-o ver. Isso. Pronto. Eu acho que agora dá pra gente usar o Batmóvel, né? Agora só temos o fator trivial do lança-mísseis de longo alcance. Se o senhor cuidar disso, envie o Batmóvel para examinar o dispositivo de precipitação. Estou indo pra lá. Certo. Eliminem os lança-mísseis de longo alcance. Perdemos o segundo radar. Ele passou pelas armas guiadas. Como isso é possível? Oh, oh, oh. Tá pra ali. Eu controlo o céu. Bem ali, ó. Eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que usar o invasor remoto. Cegar esse dali. Se der, né? Não sei se dá. Ele foi pra lá, né? Então vamos nessa. Eu acho que aqui não tem ninguém. E também não tem ninguém. Tem oito. Oito armados. Isso é mal. Quase que eles me acharam. Acha que o morcego vai tentar alguma coisa? Mais um. Quando isso acabar, vamos aposentar. Cara, essa arma é demais. Onde conseguiram dinheiro pra esse equipamento? Mais um. Já três na calada. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ele tá subindo atrás dele. Ele subiu. Cuidado. Belezinha. Faltam quatro agora. Esse cara faz um tempo. Vou ver se ele tá bem. Vou ficar vigiando. Quantos ele já pegou? Este aqui é o quarto. E o que a gente vai fazer pra bater nesse cara? Como é que eu vou saber? A gente não pode fazer nada aqui. Se espalhe e encontre ele. Isso vai tirar ele de lá. Lançando carga termobárica. Vou dar uma olhada nesse cara. Onde? Aqui. Só falta um. É mesmo. Acabou já. Senhor, está indo para o escudo de defesa. A blindagem do lança-missil é grossa demais pra ser atravessada. Preciso de alguma coisa com mais impacto. Precisa. Está protegido por um escudo. Abaixa as barreiras do lança-missil. Aqui. Beleza, eu tenho que chegar com o carro ali. Do outro lado. Que baixe as pontes. Claro, senhor. Vejo que está aproveitando bem o sistema de orientação remota do Batmóvel. Bom. Orientação remota, sim. O Batman está baixando as três pontes para voltar a chave. Mas sou eu que vou ter que pilotar até lá. O Batman está baixando as três pontes para voltar a chave. O Batman está baixando as três pontes para voltar a chave. Destruiu o lança-missil. Mande a equipe de ataque delta para o alvo agora. Sim, senhor. E o Batmóvel? Ative o esquadrão Cobra. Use até gastar. Cadê? O Batman está baixando o ataque da cruz. Caraca. 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 Tem que dar um jeito de subir aqui, ó. Vamos ver como é que faz pra subir aqui. O alvo desapareceu. Ele tá lá. Encontre ele. Caçar uma entrada aqui. Opa! Inimigo encontrado em Hiker Heights. Aqui não tem jeito. A gente vai ter que... Vai ter que ir atrás dos... Dos tanquezinho mesmo, viu? Alvo perdido. Encontre o sargento. Isso. Verde contato com o drone, senhor. Envie reforços agora. Tem muita dor destinada pra você, Batman. Não tem nada aqui. Ele foi embora. Ai, ai, ai. Eu vou cuidar das suas alícias depois. Não tem nada. Beleza. Af. Perdemos um. Programando Cobra para responder. Falta dois. Ele sumiu, senhor. Nada aqui. Vai, vai, vai. Isso. O outro vai vir para cá e a gente pega aí do outro lado. Sabemos onde você está, Batman. Não vai sair dessa sala de controle vivo. Claro que não. Eita, tem... Olha. Vai, vai, vai. Isso. Drone desativado. Mandando um Cobra para o apoio. Senhor, não acho que cinco tanques bastem. Ah, não manda mais, não. O drone não conseguiu detectar o alvo. Consiga com a patrulha, comandante. Senhor. Isso. Boa. Agora foi. Agora foi. Agora vamos... Tinha uma ponte aqui. Hora de eliminar o lança-mísseis. Tá bom. Tem uma ponte aqui. Ai, Anton. Tá bom. Tinha umawanha. A gente tá posicionado no dinheiro de um forte do portal. A gente é uma ponte acertada. Desligue o cação. Agora é única ponte. Eu tô preocupado, à vista da parte acertada. Não, não. O que a gente fazer? O que se derram em nossas ordens? Se você quer saber a sua cidade boas para um relógio gigante? É só olhar pra ele. O que? Cadê? Não gosto de ficar preso aqui embaixo, essa parte velha da cidade é uma droga. E ainda tem ratos por toda a parte. Ah, não, você viu ratos? Olha, eu não sei se é aqui que a gente tem que ir não, viu? Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos lá. Tem que puxar ela mais. Agora dá pra chegar lá. Levante a parede, quero todos os pontos de acesso cobertos. Sério, ele ouviu você chegando quando ainda estavam longe. Essas orelhas portudas não são enfeites, sabia? Hum. Senhor, o lança-misses está seguro. Enquanto controlarmos o céu, ele nunca encontrará. Ótimo. Ainda estamos no prazo. Estamos entrando na fase final. Sua paciência será recompensada em breve. Ele não saiu, sem chance. A porta estava sendo vigiada. Opa. Quem é você? Ainda não, cavaleiro. fazer uma pressão. Usa suas galvas. Tudo de nada? Ele está SPEAKER. Atruit十字 apprendre ela em breve. Sentiu? Ele é seu? Eita! O atleta está com carga. Tem que bater no doutor. Olha! Vamos para a diversão, pessoal! Diversão! Os caras estão apanhando! Cuidado! Acabou? Acho que por hora acabou. Cavaleiro de Arkham, me diga que tem um nome. Não, senhor. Dos poucos pacientes do aziro Arkham que não foram recapturados e enviados para Arkham City, nenhum parece capaz de organizar e liderar um ataque destes. Quem será o Cavaleiro de Arkham? Amplie a pesquisa e inclua qualquer um que tenha sido levado para o aziro por minha causa. Senhor? Você me ouviu. São muitos indifíduos, senhor. Eu sei, Alfred. Confio nas suas habilidades. O que será o Cavaleiro? Não. 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 Agora é só subir ali. Opa! E aí... Você acha que pode me superar? Você acha que eu sou como os outros? Alfred, o lança-míssel do cavaleiro de Arkham foi destruído. Estou chamando Batwin para começar a procurar o dispositivo. Quando terminar, envia os resultados para a torre do relógio. Ah, cheira de brincar de soldado e vamos nos divertir de verdade. Um de cada vez. Estou indo para a torre do relógio. Beleza, galera? A gente destruiu os lança-mísseis aqui. E agora a gente vai voltar para a missão principal, mas só lá no episódio número 15. Esse foi o episódio número 14. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Beleza? Eu ficando por aqui. Falou e até o próximo vídeo. E olha, conquista na tela, criatura da noite.